De empatar, sensacional o goleiro, vai com o Alcácer, e aconteceu, gol, 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 que beleza de chute caiu. Ele teve coragem para tentar o mais difícil e muita categoria para acertar, golaço. Apareceu muito bem a defesa, Paco Alcácer, e olha o gol aí, olha o gol aí, gol, 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 que golaço, que técnica.